O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada E aí Aldeia, dá licença, Bob, satisfação Aê, J Black, vai ficar distante Você pode ser Black, mas não representa versus Black Panthers Você não sabe qual que é a essência Infelizmente, parceira agora tá em decadência Eu troco o microfone, parceiro, eu tô aqui Aí Bob, faz favor, troca esses dois MC Faz aqui algo que presta Porque pra esses dois otários, olha só o que resta Pra você é esculacho, pra você é uma aula Parceiro, o seu cérebro tá preso numa jaula Só pode tá com a mente presa Esse daqui, agora mano, ele não sai ilesa Não sai ileso, representa o microfone Black, é o Tito, é ele, você tá trocando os nomes E aí, mano, eu sou genuíno É que se apanhou tanto que se confundiu com a cara do assassino E aí, mano, vou chegar te matando Você é o tio Pio, mas hoje eu não tô aqui te julgando É o Tito, só que agora não se esqueça Em questão ele é juizado, eu martelo sua cabeça Aí, vai ser só Spotify Não é no Spotify, mas sabe que lá você vai me escutar Mas hoje na batalha eu vou te matar Então no meu som conto o ouvinte a menos que esse não vai contar Ah, então moleque, deixa eu falar Se rimar no céu é ruim, seu som deve ser pior Nem vou escutar Firmeza, remanece a parada O outro vem com a camisa, batalha, tu vale a rima Aqui não vale nada É engraçado, mas isso eu não estrago Pior que dois MC lixo é o tio Phil que é magro Ah, mas a gente entende lá no céu inox É porque ele ate o fio depois do óculos Essa que é a pinta, mas não arruma nada Que tu já tá vendo que vem pesado, que me intercalada Firmeza, é meu parceiro, olha então Nessa virada eu chego então na sessão Até porque, né mano, já não tem BO Eu vou ter que matar as duas coelhas, a cajada da só Já era, é meu parceiro, então ela vai para o espaço Cê sabe muito bem, eu quebro, porque os dois é um cabaço Por isso que eu chego tão pesado Cê sabe muito bem, né parça, improvisado J black, só que não é um teste Rima nele é pop, então é J quest Sabe, é meu parceiro sem suporte Essa que é a pinta, e hoje vai dar morte Hoje não dá morte, não vai na cruz Chama Jesus, essa aí cê mandou lá na Santa Cruz E ae, cê sabe disso, requisitei Mas hoje na rima logo eu agitei Cê falou coelho na cajada da só não É delinquente, com cajado eu abro várias mentes Então não me honro de tirar duas vidas Mas hoje eu tiro o título, JV da batida É um tio frio quebra-grunça improvisado Só que é uma grama que pesa na balança, meu aliado A grama que pesa na balança Cê pode correr o mundo inteiro, só que mesmo assim cê não me alcança Eu não te alcanço e nem quero Sabe por que, parceiro? O freestyle aqui é sério Cê quer, parceiro? Ouviu uma boa resposta? É o povo de vocês porque vocês são dois bosta Presta atenção, é o povo de um zotário Parceiro, olha só, seu rap é hilário Essa do crack, olha só, seja eficiente O Cante já mandou imprudente Mano, olha só, entende do freestyle O Cante mandou essa nova batalha do vale E você não sabe, e tá repetindo rima Parceiro, olha só, isso me desanima Com o cajado, você abre o caminho A gente te ignora Abre o caminho e sai fora Caralho, família Escolha um pra sair e dois pra ficar, beleza? Vamos lá, quem começou mesmo? Foi você? Tio Fio começou Barulho para as rimador, Tio Fio J-Buck Tito J-V Tá bem parecido os três, vou fazer de novo Tio Fio J-Black Tito J-V O Tito foi melhor dos dois até então Vamos decidir entre os dois aqui Tio Fio J-Black Melhor, mãos para o Tio Fio Mãos para o J-Black Vou ter que contar Abaixa, abaixa Mãos para o Tio Fio Vamos lá 45 Quem ganhou? Seu foi quanto? 41, 45 J-Black J-Black vs Tito Palmas aí para o Tio Fio Certo, mano Representante da Batalha do Vale Interior Paulista Presidente Prudente está na casa Aê BDA vai voltar lá no ano que vem, mano Montar o desafio de novo BDA vs Vale Vai ser foda Começa o Tio Fio Quem começa? 30 a 30, né? Então, agora bate e volta Beleza? Tito J-V vs J-Black Eu quero ver Eu quero ver Satisfação, mano Mas a rima que é bem desinibida A blusa bem teloste Porque rimar no sué A ideia é perdida Já sabe muito bem, né, mano? Eu vou falar Vai ser tanta fãs Que vai ser difícil De você se encontrar Cê não entende na levada Minha ideia é perdida Ela é quebrada Porque ela é mais procurada E aê Mano, agora não tá restaurado Só que pra batalhar de novo Cê tem que ser ressuscitado Para com isso De mentir nesse recinto Como que é procurada Se cê se perde no labirinto Olha só, né, mano Mas eu vou explicar aqui Que eu te mato tanto E cê não vai ter pro de sair O labirinto que eu me perco É o da vida Diferente desse rato Que participa do labirinto Do bonde e companhia E aí, mano É diferente a corrida Só que hoje eu te mato Inseto, eu sou inseticida Mas desculpa, né, mano Essa é a letra É o bonde e companhia Cê perde hoje na roleta Até porque Não, mas cê não tá sem sorte Simplesmente Tito, J, T, sagaz E chega é bote Não chega é forte Pisou no fio do meu mic Então hoje eu vou fazer a sua morte Não entende? Então agora chama urânio É roneta russa E a bala vai no seu crânio Mas isso é pouco Sem alvoroço Pisei no cabo do seu mic Depois piso no seu pescoço Firmeza É tchuzinho Então nós estipula Porque é o rime E você contra a senha Não vou te bater em gesto Essa é a disciplina Não vou pisar no seu pescoço Vou pisar na sua rima Calma Agora eu não fico puto Sai do Facebook Chegar em casa Eu limpo meu boot Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do Tito J Black Caralho Vocês estão pior Nossa mano Tá caído Que pau de broxa Pelo amor de Deus Tito Jota Black Tito Próxima fase Palmas para o Jota Black Tito